Tô louco! Primeira do dia, três honrinhas jogando de Riven num domingão de tarde abrindo stream, rapaziada. Tô muito feliz, tô muito feliz. Felicidade tá emburrindo. Uh, banira Riven, matei aço. Hoje é dia dos monos, rapaziada. Dia internacional dos monos. Nossa, Darius? Aí pegou pesado, meu parceiro. Darius contra aço, no caderninho. Deveria tá escrito, Darius come cu de aço. Mas na prática... Vamos ver. Então, ó, 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 ó. Vai trocar, leque? Os menores tão achando que... Ah, meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, rapaziada. Cara, cê vai apanhar de novo, ele aqui. Ah... Vamos lá aqui. Eu ia assalar ele de novo. Cês sabem que eu ia assalar ele de novo. Eu puxei a ele. É, né? É, arrede ele. Então, então... Se tu me puxa, tu morra ele aí, que tá maluco? Caralho, rapaziada. Calma! Aí, alguém bata no x-vídeos aí, por favor? Pode! Tá maluco. Eita, meu. Se joga a boca. Eita, menor. Você tá é muito doido, meu parceiro. Você tá... O tá é muito doido. Só isso que eu vou falar mesmo. Tô emocionado. Suave, suave. Acontece. Se tiver um Jarvan aqui, eu tô morto. Não, ela caiu? Não, não vou flechar, não. Tô morto. Tá como? Dá pra fazer uma coisinha aqui, ó. Eu tenho que ser esperto agora. O Jarvan tá aqui. Ai, fuck, 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 fuck. FUERAAA! Os caras tão muito tempo me perseguindo, velho. Eu não sou bandido! Pula-se. Tô tiltado já. Vamo pra próxima, seu filha da puta. Vamo lá, gente. Vou esperar até 10. Sem fundo. Manter a calma. Porque a nossa comp é boa. A gente luta isso, hein? Fica na frente. Obrigado. Tá sem galho. Sem galho. Não dá. Ai, meu Deus do céu, né? É só uma luta merda atrás da outra, né? A gente tem galho, zack e aço e... Junta. Tô correndo aqui o Darius. Tendo pra matar. Não tem mais, não. E aí, rapaziada? Eu vou tentar ganhar os jogos, rapaziada. Eu vou tentar ganhar os jogos, rapaziada. A gente já ultou. Vamos no Darius, então. Vamos no Darius, vamos no Darius. Mato Darius. De cá no Darius. A gente vai dar de cá no Darius. Feirei uma luta e acabou o jogo. Mano, tô nem aí pro resultado. É que eu só tô muito feliz mesmo. Porra. Gastamos onda aqui no top. Deu pra fazer umas playzinhas. Filha da puta acampou. Mas como a gente conseguiu dar a volta por cima. Aqui foi maneiro. Filha da puta do Jarvan. Deu um cocky block aqui. Que eu atravessei o mini. Eu bum. Voltei assim e morri. Foi bom jogo, foi bom jogo. Não, eles caras deram um over, mano. É, os caras... Sei lá, mano. Sei lá, mano. O jogo daqui não era pra ter nem... Nem pra ter jogado. Tô acabado em 5 minutinhos já. Mas solo kill. Tudo é possível. Ah, me assustan aqui nessa porra então. Foda-se. Fudeu. 2K. Rouba, Zacão. Rouba, Zacão. Uh, roubou! Recua, 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 recua. Mata ele, mata ele, mata ele. Nice. Nice. Recua, 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 recua. Recua, 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 recua. Quem que sai vivo, sai. Nossa! Que tornado God, Jana. Tá dando merda pros malucos, hein, rapaziada? Tá dando merda pros malucos, hein? What? Bora. Mano, eu dou muito dano agora, né? Que é só eu não morrer. Vai dar o teu cu, rapaz. Eita, 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 eita. Vocês querem ir? Nice. Nice. GGA, gente. Os otário! Puxando top. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai lá. Tem um TP. 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 Tamo virando, porra. Sai, sai. Eu tenho TP. Eu tenho TP. Eu vou. Eu vou. Já foi. Dois, já foi. Três, já foi. Vou surfar. Vou surfar. Chama no surfe. Du, du, du. Ai! Vai ter que me dar o auto-ataque para ganhar a mão. Espírito, seu otário. Vou bloquear. Delta-ataque nele. Vou dar uma safadinha nele. Ih, não tem barreira. Oh my God. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho barreira, gente. Big Man. Meu Deus. Só lutar. Tacão. Estarta. Galho segue. Bora. Eu vou pingar. Ih, hi. É nóis. Uh. Dois jogos com três honrinhas? Eu vou pingar.